E para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, tem boas oportunidades essa semana. A vã do Cine da Gente está atendendo a população em frente à Câmara Municipal de Cuiabá. O balcão disponibiliza mais de 800 vagas de emprego para os mais diversos cargos, inclusive para pessoas com deficiência. E até quarta-feira, acontece a Feira Emprega Talentos 2022, com mais de 1.500 vagas de emprego, palestras e oficinas na Fitec Senai de Cuiabá. O evento acontece na parte da tarde e tem também a proposta de conectar empresas com interessados em conseguir um trabalho, além de auxiliar os participantes na confecção de currículos e oferecer orientação sobre entrevistas de emprego. Cristiane Coelho com informações de Cuiabá para o 90 Segundos.